aqui gente olha aí o ouro do sertanejo o minério da terra o minério do sertão que é uma das riquezas do nordeste caju castanho de caju acabamos de juntar aqui aí nós vamos botar aqui umas folhinhas por cima aqui para a gente vai na cidade almoçar aí nós volta para descarcar mais tarde bote aí bote joga em cima para os meninos salientes não pegar o balde tudo bom aqui ó desse lado aqui ó fiz aí em cima aí tá bom mas aí depois quando a gente almoçar o pessoal não passa aqui para levar tá bom dá para esconder aqui rapidinho não vê não vamos embora tá bom só tá para visão de a gente é isso aí gente para casa valeu obrigado aí deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal Galo do Sertão e um abraço e vamos pegar o feijão com rapadura valeu